E que beleza é o BKK que a gente tá vendo a Joinae. Eu não adivinei... Embateuco, que tu veio aqui no Comissão, deixa eu dizer, ele aí. Doarangelo, André, e passamos saindo logo, saindo aqui, e esse cara na pau, o Comis, e na churrasque, e o Neu, a gente pra fusa, na churrasco, e vai pra churrasco, e vai pra churrasco, e vai para o Totofei, e vai para o Mishomã, 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 mas não é perfeita, e vai para o Mishomã, e vai para o Mishomã. O Mishomã, por favor, e quem o Pus. o Mishomã, amém. Lembrando o Mishomã. E o Mishomã, e a gente se inscreve, the mostНs, o Mishomã, o Mishomã. E quando o Mishomã, O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu não sei o que é o que é o que é o que é. E aí, gente, gente, gente. E aí, vamos lá, vamos lá. Mikiwa 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 Mikiwa. Mikiwa 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 Mikiwa. Mikiwa 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 M Simba, kumura na bosa Simba. Zoi chumwanya zani Simba. So, kato eki para kufungu Simba Lairia, Sibiju wa mwenye uvesi na Simba Lairia, Kimu, nhosi seme. Na, elekulata kiwa mboso pia kuperform, Lakin, adhani tu mambo ya buu Evo session, ane niko iyo. Mambo amipira ni, Itu, tunafana tu kua furahi. Sisi o mitu e-depressi, noitinikisa niko Simba, au mini kweanga, E aí, o que é isso? Então, eu digo, eu não sei o que eu não conheço, mas eu não conheço. Eu não sei o que eu conheço. Eu não sei o que eu conheço.